Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz 500 docinhos para um casamento então para começar aqui eu já estou começando a colocar o leite condensado e o creme de leite na panela ao total eu vou usar 3 leite condensado e 3 cremes de leite, estou usando o leite condensado da marca Italac e o creme de leite da marca Piracanjuba, mas aí fica a critério de cada um de vocês, tá bom? vou usar esse coco ralado úmido adoçado e eu vou colocar aqui 100 gramas, mais outro pacotinho de 100 gramas e mais meio pacotinho, então eu estou usando aqui 250 gramas de coco ralado úmido adoçado vou deixar também na descrição tudo certinho, os ingredientes, a receita, tudo certinho para se ficar alguma dúvida você escorrer para conferir lá aqui já estou começando a mexer o beijinho, uma panela de fundo grosso, uma panela alta, tá bom? porque querendo ou não é uma boa quantidade, então pode subir aí o leite condensado então é muito importante fazer em uma panela alta e de preferência com fundo grosso para o brigadeiro ficar bem brilhoso e bem mais fácil de se trabalhar então essa quantidade é a quantidade que eu uso, tá bom? para fazer 100 docinhos, 3 leite condensado e 3 cremes de leite, ó aquele já está no ponto, estou mostrando para vocês, ó ele cai já em pedaços e já desgruda da panela, já está bem grosso o coco ele dá uma super resistência aí para o recheio ele pega o ponto bem rapidinho, tá? então eu já vou transferir aqui para o meu prato vou colocar aqui por cima uma sacolinha plástica, tá bom? é muito importante para não criar nenhuma película e vou deixar na geladeira até o dia de enrolar, que no caso foi no dia seguinte, tá bom? então vai ficar perfeito e vamos para o segundo recheio, que vai ser o de paçoquinha então do mesmo jeitinho eu vou colocar aqui na panela 3 leite condensado esse leite condensado eu super recomendo ele é muito bom, ele é maravilhoso o ponto dele é... pega super rápido e o gosto dele é incrível, gente então eu super recomendo vou colocar as 3 caixinhas de creme de leite e a paçoquinha que eu vou usar aqui ela não é da marca Paçoquinha mesmo, tá bom? mas é uma paçoquinha muito gostosa que eu uso bastante então eu estou colocando aqui 1, 2, 3, 4 paçoquinhas 5 paçoquinhas esfareladinhas e vou mexer bastante aqui com o pão duro já está perfeito, tá bom? então para 3 leite condensado e 3 cremes de leite eu coloquei 5 paçoquinhas aqui já liguei o fogo já estou mexendo e eu vou tentar mostrar para vocês o passo a passo de todos os brigadeiros, tá bom? mostrando mais quando chega o ponto, né? que eu acho que é onde todo mundo tem sempre uma dúvida, né? sobre o ponto aqui já está no meio, ó, do recheio no meio do processo, né? que é quando levanta essa fervura já começa a borbulhar bastante o recheio é que já está se iniciando para o ponto aqui, ó, já deu para perceber, né? o quanto ele já ficou mais cremoso mais firme então eu vou mostrar para vocês, ó ele já cai em montinho já forma um montinho, né? cai em pedaços forma um montinho e está perfeito o brigadeiro assim ó como ele já está super consistente, né? porque é um ponto de enrolar então a gente tem que deixar ele no pontinho certo vou colocar o plastiquinho por cima também para não criar a película e levar para a geladeira para descansar e se você ainda não me acompanha nas redes sociais quero pedir a ajuda de vocês para me acompanhar por lá vou deixar aqui o meu Instagram e a página do Facebook no vídeo e na descrição, tá bom? então para quem quiser e puder me dar essa força vão ser todos muito bem-vindos coloquei aqui os três leites condensados na panela então já estou colocando aqui os três cremes de leite e eu vou usar esse suco morango tang, tá bom? eu gosto bastante do sabor dele eu acho que ele é maravilhoso mas vocês também podem usar o Nesquik dá para usar também mistura da Mavalero sabor morango Italac, o Italac também tem o sabor de morango que fica delicioso, tá bom? então vocês podem variar bastante nesse sabor que eu chamo de moranguete mas também dá para chamar de bicho de pé, né? como todo mundo chama e aí vocês podem variar bastante, tá bom? mas eu usei aqui o suco aqui já estou mexendo, ó já está no meio do processo do recheio aqui já está chegando no ponto, ó já está levantando aquela fervura já está borbulhando então vou mostrando aqui para vocês aqui já está no ponto, ó eu jogo em cima para criar esse montinho já forma um montinho já dá para ver que está desgrudando das laterais e do fundo da panela então esse é o ponto vou transferir aqui para o pratinho e colocar o plásticozinho por cima para não formar a película e levar para a geladeira para descansar e se você ainda não for inscrito aqui no canal já peço para você se inscrever ativar o sininho de notificações para o YouTube notificar você toda vez que eu postar algum vídeo, tá bom? assim fica muito mais fácil e é muito melhor para vocês sempre ir acompanhando aí os meus vídeos, tá bom? acrescentei aqui na panela os três leites condensados então eu já estou colocando aqui agora em colheradas o leite em pó o leite ninho e eu vou colocar aqui o total de oito colheres, tá? e vou mexer muito bem o leite condensado com o leite ninho eu já falei aqui algumas vezes que é muito importante para deixar o brigadeiro brilhoso cremoso, tá? então eu sempre faço esse passo a passo aí de misturar o leite condensado com os secos prontinho agora eu vou acrescentar as três caixinhas de creme de leite vou dar mais uma mexidinha e já vou levar para o fogo aqui meu fogo já está ligado eu uso fogo de médio para alto, tá bom? e vou mexendo de um lado para o outro mexendo no meio mexendo sem parar é muito importante, tá? para não queimar aqui já está começando a levantar a fervura, ó do brigadeiro de leite ninho como sempre ele levanta, tá? em todo o brigadeiro aqui essa parte é super perigosa ele começa a espirrar essa parte quando levanta a fervura e depois ele abaixa aqui, ó tá vendo? ele levanta a fervura e depois ele abaixa quando já estiver dando ponto aqui já está no ponto, ó está perfeito já dá para ver que está desgrudando das laterais e do fundo da panela já cai montinho está super grosso, ó já desgruda totalmente do fundo da panela é um ponto bem bacana também esse de leite ninho eu gosto bastante transferi para o pratinho e vou colocar o plástico e levar para descansar na geladeira e vamos para o último que é o de brigadeiro então já vou colocar aqui as três latas as três caixinhas de leite condensado e vou acrescentar o cacau eu vou mostrar aqui para vocês que é esse que eu uso que eu gosto bastante o da Melkin que é 50% ele é muito bom e eu vou colocar aqui quatro colheres cheias de cacau, tá? para essa quantidade de leite condensado vou mexer muito bem, tá bom? do mesmo jeitinho como eu faço de leite ninho gosto de misturar o cacau com o leite condensado para ficar um brigadeiro bem liso e vou acrescentar as três caixinhas de creme de leite vou mexer novamente para tudo se misturar por completo e levar para o fogo aqui do mesmo jeitinho já estou mexendo de um lado para o outro mexendo tudo muito bem cada receita dessa aí demora em torno de 40 minutos mais ou menos mexendo, tá bom? aqui já levantou a fervura o brigadeiro é o que mais levanta a fervura então por isso que tem que ter a panela alta para quando for fazer essa quantidade de leite condensado aqui ele já diminuiu a fervura já está nesse ponto maravilhoso olha que ponto incrível super brilhoso desgruda já das laterais eu já levanto a espátula e cai em montinhos cai em pedaços está perfeito fica muito gostoso muito brilhoso muito cremoso esse brigadeiro chama muita atenção então já transferi aqui para o pratinho e coloquei o plastiquinho da mesma forma para levar para a geladeira e aqui já é no outro dia eu vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês encolando alguns docinhos eu estou aqui fazendo de paçoquinha então aqui no meu pote eu estou com paçoca esfarelada a própria paçoquinha eu esfarelei e vou enrolando os docinhos e colocando lá dentro do pote eu estou molhando a minha mão com água eu não uso margarina eu só passo um pouquinho de água para a mão não ficar grudenta a mão limpinha sempre não consigo enrolar os docinhos com luva então por isso que eu vou fazendo assim com a mão sempre limpinha e vou enrolando um por um aqui eu não estou fazendo com a balança mas é importante se vocês tiverem a balança vocês ir fazendo e medindo a quantidade certinha para ficar todos os docinhos igual aqui como eu já tenho a base eu já vou fazendo a olho mesmo pela quantidade da colher tá bom então porque aqui também se sobrar docinho não tem problema porque era para minha família era para o pessoal da minha família então sobrou docinho e eu já mandei a mais também aqui eu vou fazer o de beijinho então do mesmo jeitinho eu molhei a mão com um pouquinho de água e vou enrolando os docinhos eu costumo pegar a quantidade certinha da colher então eu já sei que vai ficar todos assim na mesma medida tá bom aqui no pote eu tenho o coco ralado úmido adoçado o mesmo coco que eu usei para fazer os docinhos eu estou usando também para decorar ele tá bom e eu não vou mostrar enrolando todos tá bom porque senão vai ficar um vídeo muito grande muito cansativo então eu só vou mostrando alguns docinhos mesmo uns 10 a 15 docinhos e colocando na forminha tá aí eu vou mostrar um pouquinho de cada aqui para vocês essa forminha é de número 5 tá bom então eu já vou transferindo aqui para as forminhas dá para vocês colocar também aquelas rendinhas que fica super lindo mas aqui vai ser assim mesmo aqui já estão todos prontos os docinhos todos bem enroladinhos bem redondinhos e agora eu vou enrolar o de leite ninho então do mesmo jeito aqui no meu pote eu tenho o leite em pó e eu vou enrolando os docinhos e transferindo aqui para o potinho lembrando que se ficar alguma dúvida vai estar tudo aqui na descrição certinho tá bom então se ficar também alguma dúvida fora isso deixa aqui nos comentários que eu venho respondendo vocês com essa quantidade de leite condensado e creme de leite dá para vocês fazer aí 100 a 130 docinhos tá bom depende aí muito do tamanho que vocês vão fazer então dá para vocês fazer aí com 10 gramas 15 gramas 18 gramas então varia muito por conta disso então por isso que é importante assim ter a balança para vocês quando for fazer para vender saber certinho como é que está aí nos docinhos qual o tamanho qual a quantidade que vocês estão gastando tá bom então quando vocês for fazer para vender não esqueçam compre a balança e pedem tudo certinho para vocês saber como é que está aí nos docinhos quanto que vocês estão gastando tá bom aqui já estão todos prontinhos ó todos enroladinhos agora eu vou fazer o de moranguete então nesse nesse brigadeiro eu enrolo no açúcar mesmo tá bom mas aí vocês podem enrolar no no granulado rosa tem açúcar mesmo que ele é rosa também então dá para variar bastante tá bom mas eu tenho o costume de enrolar ele no açúcar mesmo e fica super gostoso tá bom e se você ainda não deixou aquele like para ajudar aqui o canal essa é a hora já peço para você deixar aquele super like e deixar aqui o seu comentário compartilhar bastante o vídeo tá bom compartilhar aí no facebook no whatsapp no instagram com os amigos me ajudem a divulgar aí o canal tá bom vai ser muito bom para a gente aqui e eu fico super feliz aqui já estão todos enroladinhos ó todos bem redondinhos uma gracinha e agora vamos enrolar o de brigadeiro olha o ponto desse brigadeiro todos os docinhos né estão no ponto super certo maravilhoso eu deixei na geladeira de um dia para o outro tá bom eu fiz num dia e no outro dia eu enrolei então estão super fresquinhos deliciosos e eu não vou colocar na caixa de papelão tá bom do jeito que eu sou acostumada a fazer né colocar na caixa entregar para o cliente aqui nesses docinhos eles vão na caixinha já porque vão ser lembrancinhas de casamento tá bom então eu vou colocar cinco docinhos em cada caixinha vou mostrar aqui no final do vídeo como que ficou então por isso que eu não vou mostrar aqui na caixa para vocês tá bom porque a gente nem comprou a caixa já vamos colocar tudo nas caixinhas e o de brigadeiro depois de enrolado mesmo assim eu ainda dou mais uma enroladinha tá com a mão lavadinha sequinha para ficar bem boleado o brigadeiro bem redondinho tá bom então é muito importante aí a gente sempre enrolar depois com granulado também para ficar um brigadeiro bem bonito olha que lindezas super redondinhos enroladinhos uma maravilha e assim ficou o vídeo de hoje aqui eu vou mostrar para vocês quando a gente estava preparando já estava todos os docinhos enrolados e só estávamos colocando nas caixinhas tá que era como eu falei para lembrancinha de casamento então eu vou mostrar aqui a caixinha para vocês para vocês ver como que ficou espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo se você curtiu não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal ativar o sininho de notificações deixar o seu comentário e compartilhar bastante esse vídeo tá bom fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo tchau tchau